Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse trouxa tá no fundo aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Hoje a gente vai jogar um CS novamente, domingão aí pra fechar os últimos dois mapas, Trem Nook Eu não vou fazendo esses três mapas, porque três mapas lixo, que eu não gosto de jogar, gosto de jogar mapa de gente normal, tá ligado? Eu sou normal e eu sou um jogador profissional Vambora, tá pronto aí? Fala, ô mula, tá pronto? Mano, você tá aí ainda? Que moleque lixo, velho O cara já tá mutado já, mano, olha isso Ô, idiota, tá aí? Aí não dá, velho, aí... aí, porra Olha só, o primeiro mapa é nookzinha, galera Gal, é o seguinte, eu tô com o teclado mecânico agora, velho Não sei se vai sair no fundo da tela, eu apertamos botão aí, velho, agora Nossa, velho, é muito bom, velho, você é doido A resposta do teclado é outro nível Ah, mas você vai matar mais porque você tá com o teclado? Aí é outros 500, né, mano? Primeiro comp que eu jogo aqui, depois eu peguei o teclado novo, ó Ó, aqui já... já muda no strife, ó Não é aquele strife cansado que você fazia isso aqui, não, ó E aí o strife é aqui, ó Ó, 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 rapidão, rapidão, ó Já era Ah, já joguei o mapa, siri Você já jogou esse mapa aqui, já? Então esse aqui você vai matar, então Eu vou, vou, tem que soltar De boa, de boa Vambora, vambora, mano, a gente tá jogando contra bot, mano Cadê esses caras? Aí, vai começar Tem que é bom, né, mano? Bota a cara, vai, tio, bota a cara, bota a cara, ó A diferença de teclado é bom isso aqui, ó Aquela bonicinha já Vambora, vambora, vou direto pro jogo lá Que eu quero ficar aquecendo aqui não, vambora Vambora, hein, mula, é pra ganhar, hein Ó, primeiro round, primeiro round é você usar Já pegou uma molotov, já pegou uma flecha Vambora, eles vão estar aqui embaixo Eu já peguei meu colete, tá ligado? Vambora, hein Tá de boa, tá de boa, mano Eu já conheço esse aqui Esse aqui eu sou bom Ó, tá aqui Errou! Passou os dois Nossa, errei Fui muito cego agora, véi Que isso, mundo Que pinada, véi Vai lá, mano Não vai entregar não, véi Ah, ah, ah Você ficou de coço pro cara Eu pensei que ele não ia dar cara Ah, não Você quer abrir um vidro Ele não vai olhar ali, não Nossa, a culpa é sua, na moral, véi Caralho, eu pinei pra caralho Não, a culpa foi sua Vidro, 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 vidro Bora mexer, bora mexer Tem aqui, tem aqui Aí, aí, só entrando junto Tirei 60 dele Só pega a sobra Só pega a sobra Ah, no chiu Cigana Ah, cigana Ah, velho Você entregou, você entregou Você dá dois tiros e carrega, pô Menos 76, véi Vambora, vambora Agora, agora é a hora da verdade Não, agora é a hora da verdade Agora eles não conseguem, não A bala tá afiada Vambora, vambora Aqui é a parte, né Que você tava brincando, pá Ele vai abrir lá e vai tomar uma Já vai tomar uma, quem nem vai ver 3, 2, 1 Já tomou lá Tá na pista, eu vou na pista, eu vou na pista Bota a cara, bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara Eu vou na pista, pô Eu não gosto de ficar brincando muito, né Ah, tá, ah, tá Porque eu tinha que ganhar, pô Você pegou a sobra da minha kill ali Ah, a sobra Não vi nada de assistência sua Tava menos 74 Brincadeira, véi Que vem essa mura ainda falando Caralho, que me passou O dia que você ficar na minha frente Muda o meu nome, véi Ah, tá Então eu vou jogar sério, então Vou matar todo mundo Demorou, demorou, demorou Ai, ai Não é que lixo Que eu achei que vai me passar Vambora, vambora Profissional, tá ligado Não vou poder fuse não O negócio que tá, é da emoção Mata todo mundo Aqui eu jogo a malotória Fico só olhando Cuidado aí, mano Vai entregar o round, ó Toma Ah, eu jogo Porque eu sei jogar, né, véi Ah, isso aqui tá muito fácil, pô Eu jogo porque eu sei jogar, né, véi Aí fica difícil Ah, não Mas aí eu tava jogando bem, tá ligado Matei todo mundo aí, mano Mano, é muito difícil pros TR ganhar isso aqui, véi E aqueles dois vão fazer falta A gente tem que ganhar o pistol próximo, véi Ah, aí você me travou Agora os cara ganha Ah, não travei nada não Isso fez eu comprar errado Ali eu jogo uma smoke pra eles, véi Ah, véi O cara, ele jogou bem Ah, você é muito lixo Tirei 91 do cara, véi Mas eu tirei do outro também Ah, tirou Tirei poucaria nenhuma Nossa, a gente vai tomar o espanco, véi Tem que começar a humilhar de Alpen Ah, vou começar a humilhar de Alpen Eu não vou dar mais chance não, véi Olha pra porta da direita Que eu vou olhar da esquerda Vai, olha da direita lá Olha a porta da direita Vem debaixo aqui Vem, já na hora Aqui ele vai botar a cara Acertei o tiro nele Boa, 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 boa Fez nada, é nóis Falei que... Ah, tá Por que eu não ganhei estrelinha? É Tem que ser bom, né Pra ganhar essa estrelinha, né, véi Não pode ser carregado, não Mesma posição, vai Olha pra um lado e olha pro outro Não tem como eles entrar, não Deixa eu te segurar Tá Tá Ah, tem fácil, hein Eles vão entrar, eu vou tomar uma bala Só por causa da porta, ó Tem lá, tem lá Tem Tem, matei bomba, tá comigo Boa, boa Fez alguma coisa, hein Fez alguma coisa, hein, mano Ah, tá Ah, eles façam todo um round, pô Deixa um round, vambora, hein Se nós ganhar esse aqui, não tem como eles ganhar aquele ali, tá Matar um cara nazil, eu sei que olhando, fica olhando Aí dá bom, mano Fica olhando, vou matar o cara nazil Isso que você tem que matar aí, mano Parece que tem janela Matar o cara nazil, eu sei que olhando Fica olhando Miado Cadê, cadê, cadê o cara, eu vou matar o cara nazil, zé Tem porta e janela E aí o cara lá em cima aí, já me viu Sai Ah, velho Ah, eu queria botar o cara nazil, zé Você me cegou, velho Que eu te ceguei, eu nem joguei bomba, pô Jogou sim, jogou sim Ah, joguei, joguei Você pinou, você pinou Você pinou Não, pinei nada, não Que merda, vai matar o cara nazil, zé Ah, velho, nós tínhamos que ganhar aquela lá, mano Agora nós vai perder 4x4, aceita, aceita, ganha isso aqui Mas é fácil pra eles defender, mano Não, 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 só só vim aqui, vem comigo aqui, ó GG aqui, ó, 3, 2, 1, bota a cara na porta junto, vem, vem Olha aí que é fácil, porra Eu consigo jogar isso aqui fácil, tá ligado É que você deixa um pouco mais difícil Não, não Fica isso aí pra você ganhar a estrelinha Aí você já ganhou uma Tá de boa, tá de boa, tá de boa Ah, por que você encontrou a Galil? Galil é a melhor arma que existe Ficou ceguinho, ficou ceguinho Ficou ceguinho, caralho Ficou ceguinho Tá lá atrás, não Tá morto, tá morto, 98 tirei dele Que isso, foi 28, ó Foi 98, boa, boa 98, né? Que mentira, velho Foi 98, cara Não, 98 nada, você nem ganhou assistência É porque dá pra escolher Que mentira pura, velho Dá pra escolher se quer assistência ou não Nada a ver, isso aí é mentira, velho O cara ficou ceguinho, mano Ficou louco, é ele Peguei Matei Fui eu que matei Ah, ladrão Ah, em cima de você Boa, só pega a sobra, mano Falei que isso é fácil, isso aqui de terra, irmão Os caras não aguentam não Isso foi bom, pô É, sim Falei que era bom Só pega a sobra, mano Carregando Só pega a sobra Mano, o cara tá na minha frente, velho Vou começar a cegar ele pra ganhar E nada, pô Eu mato tudo Nada, nada Vai passar não, caralho Vai passar não, é ruim Agora eu entro aqui, tá ligado Ele vai achar que eu vou lá por lá Já toma lá Ô, tá morto, ô, tá morto, tá morto Calma, calma, calma Ah, entra, entra Calma Ah, velho Menos 44 Tava aí, velho Só tu entrar pra cair de lado Ah, tá com o smoke Tinha smoke aqui, como é que eu ia entrar, caralho Boa, boa Ah, mas dava pra ter entrado aí Deixa de ser lixo Nossa, ele tá na minha frente Não vou mudar meu nome não, cara Tô carregando, tô carregando Vou matar todo mundo agora Tá, tá, tá Vou te ajudar É que eu treinei, tá ligado Joguei mais na AGC e ganhei Tá pela esquerda, vou pela direita, vai Não, vai matar os cara não Deixa eu passar na sua frente O cara não ruxar, né Ah, vai passar na minha frente não Cara, essa aqui foi cagada, velho Não, essa aqui foi fácil porque eu sei jogar, tá ligado Tô com o tecladinho aqui que joga por mim também, mas É outra diferença Aqui, ó Tô com 27 pontos, pô Você também tá com 27 É, mas quem tá com mais quilos Isso aqui conta, né Você nunca vai ficar na minha frente Não, isso aí não conta não, mano Tá safe, tá safe Vambora Só patente é qual? Só patente? Ah, prata, né Beleza Isso, brilha pra... Tá de boa, mano Mais alto A águia é mais alta, olha lá Cara, é o seguinte A gente ia jogar a trem Só que a trem foi tão ruim, mano Que eu nem vou botar, mano Na real, a gente tomou 8x2 9x2, velho Aquele bicho é muito ruim, na moral, velho Eu nem vou botar, não Só não, vocês vão passar raiva, velho Agora, esse mapa aqui é diferente Esse mapa aqui É o famoso realto, velho Realto, só bala, só Erro não, erro não, ó Erro não, ó Olha lá, não erro não, bala Esse mapa aqui Não precisa dele não, tá ligado Dessa mula do caralho Ó, esse mapa aqui É só você começar a realto Tá ligado que você vence, tá ligado Só realto Ah, 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 ah Aqui, ó Ah, 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 ah Aí, ó Já deu um resto do cara, você viu? Já toma já, aí, ó É só rir, só rir, ó Ó, ó, ó Cadê, cadê o trouxa, cadê o trouxa Cadê o trouxa? Eita, me deu muito certo saber dessa vez, mano Aqui, ó Cadê, cadê? Toma flecha aí, ó Caralho, você tá de seco, velho Aquele, aqui, aqui, aqui Dando vol, dando vol, dando vol Aqui, aqui, aqui Dando vol, dando vol, dando vol Aqui, aqui, aqui Ah, que isso, mano Começou a realto, ó A bala pega Começou a realto, a bala pega A bala pega O cara com isso, trouxe É, vai acertando aí que no jogo Se não acerta os caras, vai, bora Não acerta no jogo nos caras, né? Toda safe, vambora Vambora, vambora, vambora Cadê, ó Vamos comprar a teca e uma flash Só a hs Ó, essa aqui é fácil Teca e flash, vem aí, me segue Vamos jogar uma flash aqui por cima já Se tiver cara no meio, já ficou cego Tá tomando a cara Já levou a hs Outro também, eu também Vai te ir Aí, tudo hs, tudo hs Não tem como perder esse mapa Porque eu tô jogando aqui Iê, a gente joga, tá de boa? Vai, vai, vai Não, essa aqui eu joguei melhor, tá ligado? Jogou, 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 jogou Eu porque o cara pediu aqui Que tava com pena já Vamos embora Vou jogar só de tec 9 Porque esse cara é lixo, ó Jogou a flash lá também, ó Jogou lá também Tô certo Em cima, em cima de nós Tá, olha essa cal, mano Meu Deus, em cima de nós, velho Minha mão do céu, velho Que que foi isso, velho Você gastou 72 balas Não acertou uma Aquela precisão daquela arma Muito, muito ligada É, é Tinha um em cima, mano Ele desceu Só se for Vou brincar um pouquinho de scout Eu escutei, escutei Scout é arma Ai, velho Ah, o cara tá, sei lá Vamos Tem um menos 26 Como é que vem Só como é que vem Iiii, cavou a morte, cavou a morte Cavou a morte Esse cavou a morte Agora já era Agora eu vou ganhar Assim que vem Nossa Ah não, agora Como é que vem Agora já era pra eles Pode ir, pode ir Agora já era Esses aí já não ganham mais nada Em cima de nós Aqui pra baixo De desert Tapeu, ba, costa, costa Tá sabendo pra caralho Essa bula Nossa, é muito burro, mano Tinha 88 do cara, velho 88, mano Tirei Vambora, vambora Não, agora não Agora, calma aí Já tô sentindo O que eu vou fazer já Aqui, ó Essa arma aqui é muito boa É flechar e toma, vai Só tô ficando sem Sem respawn, velho Ai, só sem respawn, ó O cara já chegou Já Boa, boa, boa Tem mais um Tem mais um Tá por aí Ai, tá no meio Aqui Tá miado, hein, velho Safe, 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 safe Vou cortar Uma pasta Deixa eu ver a facada Ah, tá lá em cima Ah, que mentira, velho Não tô gostando disso, velho Era mais fácil ter passado a faca, velho Que que é isso, velho? Como é que eu passei a faca ali? Era só ficar perto da porta Ele ia passar Ele ia ver, pô Ele passou Ele viu, caralho Já não, não Acho que ia, mano Nossa, que vacilo, velho É só dar uma facada nele Você tá mexendo no ponto já, velho Caralho, a gente vai perder, mano É só você começar a matar ele Você vai ganhar Ah, você matou um a mais, velho Em cima, em cima Meu Deus, velho O cara não morre, mano Caralho, os tiros tudo pegam nele, velho 64 tiques é uma boa, mano Você é louco, velho Nossa, mano Não vou perder, não Calma aí Por que você não joga a GC? Por que? Porque lá não tem isso aqui Só dou a HS na GC, mano Só, só Em cima Olha o cara aí, mano Você tá vendo nada aí, não? Falei Esse cara tá cheatado, mano Acho que ele tá cheatado, velho Eu nunca tomei tanta bala assim, não Você viu onde tá o outro, né? Ele tá aí embaixo, ó, não C4 Boa, caralho Sabia que você ia ganhar isso Você ia pegar a Galil No lugar da p*** da parada Não, p*** É que eu sou profissional nesse jogo, tá ligado? Agora se você quiser passar essa alpa aí, já era, GG, velho É que eu tô fazendo esse jogo aqui Garantir, né, velho Porque eu garanti o meu Cuidado que eu posso dar na esquerda já Ai Onde? Não sei, acho que tá na esquerda Aê, caralho Aê, caralho 5-3, 5-3 Dá pra virar, dá pra virar, hein Deixa de ser burro Vambora É só nós matar, velho Sim, se matar, vence Vambora, hein Nossa, aquela nuke foi boa Agora essa aqui tá sendo osso, hein, mano Tá difícil da bala entrar, velho Vai não, vai não, vai não Vambora, vambora Regamos uma Vamos ganhar essa aqui também, vai Tá na esquerda Bateu Tem na direita também Pergou Provavelmente passou pro meio Pegando a faca E morreu Nossa Ah, velho Caralho, velho Eu ia pegar ele na faca Só que quando eu caí no chão Eu morri, velho Ah, que verda, velho Ah, que verda, velho Foi quase, foi quase, foi quase Cadê eu ver minha facada Você trolou, velho Ah, o cara da facada, tio Vai ficar assim Olha isso aí, mano Você não acertou nada no cara Desculpa a boca aí Não, acertei 28 nele Não dá, não dá, velho É que essa arma é muito Paraguai, velho Que isso Essa arma é muito Paraguai, velho Vambora, 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 guys Nossa, tem que ganhar, velho Já perdeu essa aqui, mano Ah, não dá pra ver não, velho Aê, vou morrer Ah, velho Que moleque lixo Vambora, caralho Cadê esses caras, mano Pô, os caras também Guarda caixão do caralho Ah, tá mirada essa porra Não tem como não, mano Eu falei, mano Os caras chegam miradão, velho Eu falei, mano Ele vem na mesma coisa, velho Que isso Não falou porra nenhuma, velho Ah, não Vou perder pra esses moleques lixo, velho Só tem que conseguir chegar no local que eu quero chegar, tá ligado Vai, vai Caraca Ui, é morto, morto Ah, você é muito burro, mano Tinha 98 do cara, velho 98 Ah, não Ah, não, velho A gente ganhou uma nuca e perder essa aqui é osso, mano Deixa de ser burro, na moral, velho Pô, 4 barra 10, velho Que isso, velho O cara tava mirado, tenho certeza, mano Eu acho que ele é... Eu falei Quer ver? Olha só Esse biluca aí, velho O cara é prata, mano Metendo aquelas balas A outra é global, velho Olha ali, velho Isso é um lixo, na moral, velho Caralho, como que caiu com o global, mano? É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha O vídeo de hoje ficou pequeno Valeu, falou E amanhã volta normal, hein Fui E amanhã volta normal, velho